Pai, pia, 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 pia As porquitivo do banquinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, corra da chota Sou quinto da conchela, pra R, tu gosta Espor na vapequinha que tocou na galinha Ela tá beijando com o esbito, tô vendo com o jogolinho Sarro na velhota do cacé Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca? Foi um e quero outra Vencei a luz toda, o que cê fez com a boca? Eu faço cojitinho, com amor e carinho Nós dois vou escolher, uuuuh O que cê fez, sua louca? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.